A configuração que você quiser, você vai encontrar na PC Show. Estou esperando você lutar, tua pena ou perca tempo, vem correndo pra cá. É um A1.3, 128 HD de 20... Ah, é o computador, então vamos mostrar. A1.3... 128 HD de 20, monitor de 15. 1.481 ou 24 de 104. Como a primeira? 60 dias. Não, chachinhara da chanta promoção. Vem correndo pra cá, Rui Itapura. 1.206... Telefone. 2, 9, 3, 3, 2, 3, 3. Vem correndo PC Show.